Naruto! Comédia! Animação! Parte 19! Tô certo! Sai da frente, mendigo! Você tem um real? Não! Então toma! Depois eu que sou mendigo! Oi, gostosa! Adoro um homem com atitude! Oi, gostosa! Eu vou pulhar! Faça alguma coisa, é sua sogra! Deixa comigo! Vira também na sua playlist! E aí Tchau! E aí Tchau, tchau.